Gente, conforme eu tinha falado pra vocês, né, eu comprei os dois presentes pra Mari, né, um chegou ontem e o outro chegou hoje, e ela acabou vendo uma das caixas chegar, né, eu enrolei ela, falei que era uma coisa pra mim, mas não sei se ela tá desconfiando já, ela tá lá na sala assistindo Big Brother, eu vou entregar agora pra ela e vamos ver a reação dela, né. É aquele polvo, né, do Tik Tok, e esse aqui é um tênis que ela queria muito, então eu vou lá entregar e espero que ela goste, né. Hoje ainda é dia 2, o aniversário dela é dia 6, mas eu também não vou aguentar, sou muito ansioso, vou ficar guardando. Amor! Vem cá. Tô passando plano. Tenho um negócio pra te dar. Um presente de aniversário. Sério? Esse aniversário ainda é dia 6, né, mas eu sou ansioso igual você. Já quero entregar. Comprei dois presentes, aquele que você viu chegando desconfiou, que era pra você. Eu falei que era pra mim, né, mas é pra você. Eu achei que você tinha um, né? Sim. Então esse daqui é um dos presentes. Deixa eu já segurar o outro lado. Nossa. Ai, gente, eu sou muito ansiosa. Ai, uma caixa de safato. Eu acho que eu tô pensando em algo. Posso chutar? Hum. Eu acho que esse é aquele tênis que eu falei. Que tênis? Aquele Air Jordan, gente. Eu tô falando pro vídeo que eu quero ser eles há muito tempo. E eu acho que é. Vamos abrir esse daqui. Que isso? Ah, é aquele pomo de tic tac. Como é que tem isso? Ai, gente, isso aqui é um polvo. Ai, eu não acredito que você compra ele. É um polvo que, tipo, ele vai mudando de humor. Tipo, quando você tá triste, você deixa ele virado dessa parte. Porque, assim, eu sou uma mulher complicada, né, de se lidar. Então, eu acho assim, vai, que se eu tô triste, eu acordo triste com um dia que eu não tô legal, eu deixo assim, pô. Aí, se eu acordo feliz, ai, não acredito. Eu comprei exatamente pra isso. Ai, eu amei. Eu queria muito um polvo desse. Eu cheguei há uns tempos, se você quiser ver no meu histórico do Mercadeiro, tipo, uns dois meses atrás, eu pesquisei nesse polvo. É, ele tá, tipo, viral no tic tac. Eu ouvi e falei, ah, só a cara. Eu não sei nunca como tá seu humor, né. Esse acorde já deixa do jeito que você tá. Eu vi um vídeo muito legal, né, de uma menina que ela também faz isso, que o esposo dela, ela tem um, é, tipo, quando ela tá triste, ela apanha aqui, aí bota ali, ó. Aí o marido já sabe que tem que fazer alguma coisa. Gostou? Ai, eu amei. Ai, que fofo, é macio ainda. Vou deixar virado assim, porque eu já tô feliz. Alguém vai dominar ele, eu acho. É, olha isso aqui, meu povo. Ai, amor, sério, eu acho muito que eu tenho isso que eu queria, aí eu vou ficar muito feliz, tipo, muito feliz. Ah, é melhor você não se iludir, amor. Ah. Senão você vai ter uma quebra de expectativa. Eu também vou ficar chateado se não for o que você quer. Ai, será que... não, tipo, se eu botar coisa eu vou ficar feliz, né, meu povo? Mas eu, tipo, eu vou ficar muito... Ah, mas tá botando tanta expectativa que se não for, você vai... É, na verdade não é, vou falar. Não é? Ah, tá bom, mas eu vou ficar muito feliz também. Ai, eu abri o meu, então só vou apapar. Calma, se eu, pelo modelo, eu vou saber se é ou não. Ai, eu acho que é. Ai, eu não acredito. Ai, eu acho que ele caisse muito, velho. Gente, eu queria muito o tênis esse, eu tô muito feliz. Ela tava um tempo atrás desse tênis. Gente, ele é muito lindo. Amor, eu não acredito nele. E você lembrou? Uhum. Porque, tipo, já faz umas semanas que eu tô falando dele já. Sim. Que ele se sente, tipo, nem... Ai, amor. Lembrei, ué. Vou colocar um pé agora pra ver. Coloca aí pra gente ver como é que vai ficar. Gostou? Vem, me dá um abraço. Nossa. Obrigado. Eu te amo, eu amei, irmão. Sério, o Sérgio, o Sérgio, ele é muito, 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 muito esse tênis. Eu sei. Por isso que eu comprei. Eu vou colocar agora pra ver como é que fica. Eu vou usar ele amanhã já. Eu sei. Você é ansiosa, Sérgio? Gente, deixa eu botar aqui o cardápio. Ele é muito lindo esse tênis, sério. Tipo, eu ia comprar ele, irmão. E eu fiquei meio opaco. Eu comprei, aí tava dando previsão pra chegar dia 15 a 20 de abril. Aí do nada ele chega dia 1 de abril. Tipo, chegou quase um mês antes do previsto. E como você sabia que essa era a cor que eu queria? Porque, tipo, eu queria exatamente o vermelho, com preto e branco. Tipo, você foi na sorte ou eu cheguei a comprar? Não, eu sabia. Eu vi uma vez você vendo esse tênis dessa cor. Você viu pesquisando? Eu ia comprar um ano. Só que eu não falei nada. Ai, eu acredito, amor. O tênis é muito lindo, mano. É, ele é bonito mesmo. Gente, eu queria muito, sério. Tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Você me conhece muito bem, meu bem. Olha, gente, ela colocou um par. Gente, ele é muito lindo no pé, mano. Ele é bem estiloso. Ele é muito estiloso. Ele é muito lindo. Eu tô muito feliz. Eu falei pro Vitor? Que bom, né, amor? Que você gostou. Fico feliz também. Eu também pro Vitor aqui. Fazia muito tempo que eu não ganhava o presente. Tipo, assim, que eu queria muito. Tipo, eu fiquei muito... Fazia, tipo, muito tempo que eu não ficava, sabe? Assim, com o presente. E sério, sério, de verdade. Tô muito feliz. Eu gosto mesmo. Esse foi bem adiantado, né? Hoje ainda é dia 2. Faltam 4 dias pro aniversário. Provavelmente você vai já usar ele no seu aniversário. Amanhã eu vou usar ele. A minha gente vai lá no... Se bem que lá no City, né? Tem tudo de barro, mas... Eu vou mesmo assim porque eu não me aguento. Coisa nova, né? Olha, gente, que estiloso. Ele é muito estiloso e tem várias cores dele. Tem o tom que é meio, tipo, rosadinho, meio nude também, que é muito bonito. Ah, essa cor eu acho que é mais legal, mais estiloso. Amanhã, acho. É a mais bonita, é o vermelho. Tirou a nossa soneca. Vamos vermelho amanhã, eu continuo o vlog pra vocês. Maria vai ficar namorando o tênis dela. Eu não vou tirar depois, acho que eu vou dormir com ele. Três horas da manhã agora. Tipo, a hora que foi resolver também dar o presente, né? É, eu amei. Perfeito. E continuamos amanhã. É isso aí, até amanhã. Boa noite, galera. Tchau. Olá, meus amores e minhas amorinhas. Tudo bom com vocês, gente? Espero muito que sim. Começando mais um vlog no canal. Não me esqueçam do like, inscreve aqui embaixo no canal. E bora pra mais um vlog. Tô fazendo a abertura desse vídeo. Porque o Victor não fez ontem. Vocês vão acompanhar aí. Começando o vlog. Ele me dando o presente de aniversário adiantado. Só que ontem ele não fez a abertura, então tô fazendo agora. Então, bora pra mais um vídeo. Bom dia, gente. Hoje é dia seguinte. Tivemos aqui no sítio comer um bacalhauzinho. Ó, com a família toda. Que delícia. Salada. Vamos comer. Hora da sobremesa. Vamos ver o que temos aqui. Uau. É de abacaxi, né? Ó, abacaxi, pudim e mousse de chocolate. Vamos comer. Ui. Gente, vem aqui pra casa agora. Eu fui buscar meu ovo, que eu encomendei meu ovo. Anderson está aqui. Meu ovo vai ser mais queixado. Meu ovo. Meu ovo que tá ali vai ser só queixado. A Paula, eles tão devorando meu ovo aqui. Eu sinto com o ovo dela. A gente vai buscar o ovo. Hum. Eu peguei dinho com nutella. Nossa, muito bom. Tão aqui comendo. E... É isso. Os meninos ficaram lá. A gente só veio pra cá. Bom dia, domingo. Bom, gente. Hoje é o dia seguinte, né? Ontem eu não gravei nada da minha vida. Gravei só um pouquinho lá no sítio. Também quando os meus amigos eram aqui. No caso, a Paula e o Anderson, né? Aí hoje é o dia seguinte. Eu não tô gravando nada esses dias. Porque eu tô triste. Porque eu tô sem celular, entendeu? E quando eu fico triste, eu quero ficar quieta. Mas enfim, eu até comprei aquele ovo. Eu já comi quase tudo, gente. Que ovo maravilhoso. Vai ser muito bom. Agora eu tô aqui arrumando a cozinha. Vou preparar o almoço. O almoço de hoje vai ser básico. Vai ser arroz. E as tulipinhas na e-fry. Eu acho que vou fazer um feijão também. E é isso, gente. Gente, mudanças de planos. Meu celular ficou pronto. Então eu vou lá buscar ele na chá. E a gente vai acabar almoçando por lá também. Eba, fiquei mais feliz. Gente, estamos aqui almoçando na verdade. Você tá no monte de vaca, viu, gente? Eu, né? Estamos aqui almoçando. Já almocei um churras. Minha mãe tá ali me chamando de monte de vaca, mas eu não sou. Tá fazendo mudança, né? Tô. Começou hoje ou ontem? Tem uma semana já que eu tô fazendo isso, né? Eu vou mostrar pra vocês o que ela já trouxe lá na... Você trouxe da cozinha, né? Vou mostrar pra vocês, mas a mudança já começou. Já tem uma semana. E eu acabei de almoçar. Meu pai tá aqui comendo. Uma cista aqui, já almoçou, né, cista? E a Lili tá ali dentro da piscina vazia almoçando. Ela é um pouco peculiar, entendeu? Ela quis almoçar aqui. Cadê o prato? Já tirou? Tá aqui. A piscina tá vazia porque tá sol, mas tá geladinho, sabe? Aí eu vou mostrar pra vocês o que já trouxe da mudança, né? Que eles estão aqui. Os cachorrinhos estão aqui. E... Tcharam! Ó, já trouxe o armário. Quem acompanhou o canal há um tempinho, né? Já conhece os armários da minha mãe. Essa geladeira, gente, é a geladeira que já estava aqui. E eles estão usando, né? Mas minha mãe tem a geladeira dela. Ela vai trazer. E eu acho que essa geladeira vai lá pra... Pra casinha do caseiro. Na verdade, meu irmão vai morar lá na casinha, né? Porque aí meu irmão é o único encalhado da família que restou. Todos os irmãos casou e só ele ficou. Aí ele vai morar lá na casinha que é ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Aquela casinha aqui, ó. É bem aqui mesmo, aqui, ó. Aí vai mudar lá. É bem grande. Pra ele é bem grande. Então ele vai viver ali. E aqui meus pais viverão. É, a gente fala casa do caseiro pro costume. Mas é uma casinha pequenininha ali no fundo. Então eles já trouxeram esses dois armários. Ó, da cozinha grande. Aqui meu pai colocou a cuba. Porque eu não tinha essa cuba aqui na pia, ó. Dá pra ver que é novinha a cuba. Aqui, ó. Só vê esse negócio aqui. E aqui. Ainda tá arrumando, ó, gente. Aquela bagunça de mudança. Ó. Então tem aqui algumas bagunças. Aqui, ó. Tem mais uma parte do armário. Que eu acho que esse armário ficava lá na lavanderia dela. Na outra casa. Ó. Tá aquela bagunça de mudança. Aqui também tem algumas coisas jogadas, ó. E, gente, o nosso sofá. Gente, olha o tamanho desse sofá. Me diz. Onde a gente tava com a nossa cabeça quando inventou de comprar esse sofá pra aquela nossa sala. É muito grande. Olha o tamanho disso. Deixa eu mostrar pra vocês. Que aquele sofá nosso que a gente tem lá em casa agora. Não cabe nem, tipo, a gente reto nele. Em pé. E olha o tamanho desse daqui. Que esse sofá aqui era nosso. Olha o tamanho. Olha o meu tamanho. Perto dele. Vou botar meu pé bem aqui. Olha isso. E olha que eu tenho 1,60m. Entendeu? Eu não sou muito baixinha e muito pequena também. Quer dizer, ele é muito baixinha e muito alto. É enorme. Tipo, eu não sei onde a gente tava com a cabeça. Enfim. Aí, ó. O sofá, ela vai colocar aqui. Só que ela ainda tá pensando. Na verdade, ela falou que tá pensando se vai deixar aqui. Porque ela tem outro sofá, né? Porque a gente deu o sofá pra ela. Só que ela tem outro sofá. Então, a gente... Ela tá pensando em trazer o sofá dela e colocar aqui. Ó. Aí, ela tá vendo. Isso aqui é um armário. Eu acho que é o guarda-roupa que ela comprou. Ela comprou um novo guarda-roupa também. Pra colocar aqui no quarto dela. O quarto dela é enorme, gente. É imenso. Ó. A minha mãe, gente, chamou a gente pra morar aqui. Sim. Ela chamou a gente pra morar aqui porque é um sítio muito grande e cabe a família inteira. E, tipo, eu até falei, mano. Tipo, não é uma ideia ruim. Só que eu queria, tipo. Eu queria. Só que a gente não vai. Por quê? Cara, eu acho que, pelo menos, é a minha opinião. A gente já morou junto com os pais e eu acho que não tem nada melhor do que ter a sua privacidade. Tipo, do que ter a nossa privacidade em si, sabe? Então, tipo assim, seria a oportunidade perfeita, né? Porque se a gente moraria aqui, não ia precisar pagar aluguel porque é deles, né? Da minha tia, no caso. Só as contas básicas tem que dividir. Mas não. A gente vai ficar lá na nossa casinha mesmo. Ter a nossa privacidade. Ter o nosso cantinho pra fazer o que a gente quiser. Poder sair do quarto pelado. Ter a nossa privacidade. E ter o meu cantinho, né? Mas minha mãe chamou, sim, a gente pra morar aqui. Chamou minha irmã também pra morar aqui. Mas a gente não quis por esse motivo, né? Depois que você casa, não tem jeito, gente. Privacidade é tudo. E vocês sabem, quando a gente casou, a gente morou um tempo com meus pais. Depois a gente morou um tempo com a minha sogra também. E, assim, foram experiências que agregou na nossa vida, né? Acho que tudo que a gente passou é... Enfim, agrega. Mas, enfim. É isso. Ele começou a mudança. E assim que eles terminarem, eu acho que hoje eles vão continuar também a mudança. Acho que o Victor vai ajudar eles. Vai lá na casa e vai pegar alguns armários também pra colocar aqui. E aí, assim que tiver tudo prontinho. Mas vocês viram, quem acompanhou aí o tour... Eu fiz um tour antes da reforma e tava muito feio o sítio, gente. Tava tudo mal acabado. Então, eles tão arrumando tudo. Agora, o que falta terminar mesmo, gente, é a parte externa, ó. O pavé pinta tudo aqui, ó. Porque tá bem feio a pintura. Na verdade, não tem pintura, né? Aqui tá todo sujo também. E é mais aqui do lado também, ó. Ai, quase que eu caio. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é aqui na lateral também, ó. Quem não acompanhou, gente, esse sítio aqui é da minha tia. E aí, meus pais vão morar aqui. E esse sítio tava abandonado há 10 anos. 10 anos tava abandonado. Então, meu pai que entrou pra morar aqui, né? E olha o tamanho. Enorme, enorme. Eu vou mostrar pra vocês quantos quartos que tem, né? Então, é muito grande. Meu pai tá arrumando tudinho. Ó. Tá vendo? E aí, assim, quando estiver tudo bonitinho, eu mostro pra vocês. Eu sempre vou mostrando os updates, na verdade, né? Do que que tá rolando. E como aqui é no meio do mato, outro dia tava cheio de macaquinho aqui. Aqueles macaquinhos pequenininhos, sabe? Aí meu pai... Só tinha laranja aqui. Macacoa de banana, né? Aí só tinha laranja e eles não gostaram muito, não. Mas tem muito macaquinho aqui. Se bem que tem pé de banana, só que as bananas tá tudo verde, ó. Ali, ó. Tem uns três pés de banana. Tem uma caixinha de banana ali, mas tá verde ainda. Gente, já estamos em casa. Esse vlog tá todo picotado. Mas eu fui lá buscar no celular. Está aqui. Novinho em folha. Quem lembra que tava com aquele negócio aqui? Mas já arrumei. Agora tenho que mandar esse vídeo pra editora. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Não sei se ficou bom. Me desculpem se ficou ruim, gente. Eu realmente não sei. É que eu picotei, gravei num vídeo. No outro dia eu não gravei. Ai. Falar tão rápido que às vezes eu me canso. Mas eu espero muito que tenham gostado de acompanhar. A gente não esquece de like, se inscrever aqui embaixo. Eu amo muito vocês. E até amanhã. Beijo. Fiquem com Deus. E tchau.